Na sede da 5ª Ciretran, Pato Branco, foi lançada a programação do Maio Amarelo. Coordenado pelo Departamento Municipal de Trânsito, autoridades e entidades ligadas ao trânsito participaram do evento, que marca o início das atividades, alusivas ao mês dedicado a boas práticas para um trânsito mais seguro. Tradicionalmente, os órgãos desenvolvem durante todo o ano suas ações preventivas no que diz respeito aos acidentes de trânsito feridos e mortos, ou seja, buscam reduzir estes números. Pato Branco tem apresentado um aumento em relação a isso, até mesmo por conta do aumento do número da frota de veículos na cidade e da população. Então, no mês de maio, todos os anos, nós damos ênfase, destacamos e fortalecemos o trabalho desenvolvido pelos órgãos do poder público ou pelas entidades privadas no sentido de fazer um chamamento à população de que ela também faz parte deste processo de prevenção a acidentes. Então, nós destacamos e damos ênfase às ações preventivas, buscando reduzir o número de acidentes, de mortes e de feridos no trânsito. Os números de acidentes de trânsito preocupam as autoridades. A área central da cidade é onde acumula os números com mais intensidade. Num dia apenas, registramos sete acidentes. O diretor do departamento de trânsito da cidade pontua aquilo que pode ser um dos principais fatores que causam esses acidentes. A causa de acidentes está relacionada à ação dos condutores. Falta de atenção ao dirigir, excesso de velocidade e temos percebido muitos acidentes relacionados ao uso do celular. Então, nós temos buscado um trabalho preventivo, orientativo, mas também de repressão, ou seja, penalizando os motoristas que dirigem utilizando o celular ou não observando a sinalização de trânsito. Então, as causas principais, comprovadamente, elas se relacionam à ação do condutor. E o Maio Amarelo e as ações dos órgãos envolvidos buscam enaltecer esta participação popular no sentido de agir corretamente, não utilizar o celular, usar o cinto de segurança, a fim de que nós possamos prevenir os acidentes e diminuir a possibilidade de óbitos ou ferimentos nos acidentes. O diretor destaca alguns pontos da programação. Todos os órgãos que participam direta ou indiretamente irão desenvolver, no mês de maio, ações orientativas por meio de palestras, campanhas educativas nas ruas, junto a estabelecimentos que têm um grande público de condutores. Também faremos um trabalho forte no sentido de atingir a população por meio da mídia, outdoor, estaremos iluminando alguns locais da cidade, locais onde há grande circulação de pessoas, a exemplo da Prefeitura, a exemplo do Parque do Alvorecer, Lago da Liberdade, a Praça de Túlio Vargas, onde a iluminação será amarela, ou seja, para destacar o movimento mais amarelo.